Agora um caso parecido também, governador Valadares. Nessa segunda-feira, outro foragido da justiça foi preso na cidade. Pô gente, vocês que estão devendo justiça não vêm pra Valadares não, ué. Vocês vão lá e cumprem a pena de vocês, tá dando trabalho aqui, ué. Aí, o homem de 46 anos, ele tinha um mandado de prisão preventiva em seu desfavor. Aí, ó. Tá em aberto, expedito pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. O subternete Eleomar Araújo, meu amigo, esse que aparece aí, ó. É o homem do trânsito, né? Meu amigo Eleomar Araújo, ele explica sobre a prisão e aproveita pra mandar um recado para os infratores da lei. Olha só que eu nem tinha escutado o recado dele. Põe o Eleomar pra falar aí. A Polícia Militar Rodoviária realizava uma operação de trânsito na MGC 259, próximo ao caminho 174, quando amordou o veículo. Ao consultar os dados do veículo e do condutor, constatou que o pensamento de favor dele é um mandado de prisão preventiva, oriundo da Justiça de São Paulo, na comarca de Osasco, São Paulo. Um crime de homicídio praticado na cidade de São Paulo. A Polícia Militar Rodoviária não está só pra fiscalizar trânsito, olhar veículos, e sim pra olhar também esses cidadãos, né, que estão oriundos de outras cidades e passam pelas nossas rodovias. E ao ser consultado, constata aí o crime que eles cometeram e são entregues à delegacia de polícia. E não adianta, né, como disse ali o subterrente Leomar, um grande amigo nosso aí, morador lá do Planalto, divisa ali com a Autinópolis. A primeira coisa que a polícia faz, Armonia, quando manda parar, é documento de habilitação e documento do veículo. Aí tem duas situações. O veículo está com um problema de documentação? Medida administrativa. Vai guinchar. E multa, né? Aí, a respeito da habilitação. A habilitação está vencida? Deu problema. Está em dia? Está liberado. Porém, por protocolo, a polícia consulta lá o nome do sujeito, por excelência. É, custa nada olhar, já está aqui com o papel aqui. E hoje é tudo no smartphone do policial. E a carteira de habilitação tem até o QR Code, né? Aí você aciona ali, tem a vida da pessoa, porque existem muitos homônimos, nomes iguais. Mas a justiça, sempre que você é fichado, tem o nome da sua mamãe. Que não é possível que o infrator vai ter o mesmo nome de outro e as mães terão os mesmos nomes. E aí tem um andar de prisão em aberto. Está onde? Lá em São Paulo. Eu vou lá para Valadares, que ninguém me acha. Ó, esquece isso, gente. Esquece isso. Melhor é voltar lá para Comar, quando você deve. E falar, ô excelência, estou querendo mudar de vida. Vou cumprir essa pena que o senhor está querendo aí. Me dá a condição de cumprir perto da minha família. Eu quero ser ressocializado. Isso é um sonho, tudo que eu estou falando, né? Estudei muito direito criminal, o chamado direito penal, processual penal. Gosto muito da matéria, né? Quando eu estava fazendo estágio no núcleo de criminologia da Padevale, enquanto estudante de direito, a gente relacionava. Cada qual tinha a responsabilidade de cuidar ali, de 22 detentos. A gente era responsável pelas pastas. E conversava com eles. Muitos querem mudar, mas alguns não querem, né? Mas tem que pagar, né? Tem que pagar. E não é nem desejo meu, não. É um desejo imperativo da lei, né? É.